Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito dessa nova temporada que foi lançada hoje aí no Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar aqui esse vídeo, eu quero falar das novidades e mudanças aí na pesca do jogo. Eu já tinha falado aqui no canal que nessa temporada, com certeza, iam ter muitas novidades na pesca. E de fato isso aconteceu. Hoje muitos novos peixes foram lançados, que eu já vou comentar aqui nesse vídeo. Mas primeiro, eu quero falar do livro de pesca. Vocês lembram que no finalzinho da segunda temporada desse capítulo 2, eu comentei com vocês que aquele informante anônimo falou que na temporada passada, na temporada 3, iria ser lançado o livro de pesca? Então, ele acertou no vazamento, mas ele errou de temporada porque o livro de pesca foi lançado nessa temporada 4, foi lançado hoje especificamente, né? Então, é o seguinte, quando você tá no meio de uma partida e você abre o mini mapa, você pode, né, clicar lá em cima na opção de olhar o seu livro de pesca. E como dá pra ver na tela, tem vários peixes que você pode pescar e colecionar na sua conta. Você pode pescar peixe aí de diversas cores, baiacura azul, baiacura verde, peixe maior, peixe menor, tá ligado? Você pode, né, colecionar vários peixes e, claro, né, bater os seus recordes também. E lembrando que o livro de pesca, ele faz, né, comparação com os seus amigos, então vai ter meio que aquela competição, tá ligado? Quem pesca é o melhor peixe, o peixe mais raro e tudo mais. Só que um detalhe importante, como eu disse antes, vários peixes, né, foram lançados hoje, só que não muda a cor e nem o tamanho do peixe. Por exemplo, se você pesca um baiacura azul na partida ou um baiacura verde, não muda nada o benefício, né, que o peixe te dá quando você consome ele. Você consegue, né, mesmo assim, 50 de vida. Essa parada de cor e tamanho é basicamente só pro livro de pesca, o benefício não muda nada, ok? Então agora sim eu quero falar dos novos peixes que foram lançados hoje no jogo, que você já pode, né, coletar nas suas partidas. Olhem só, primeiramente, então, falando do peixe épico chamado pulão. Olhem só a descrição do peixe. Um peixe que se locomove de pulão em pulão. Consuma para ganhar gravidade baixa. Então quando você consome esse peixe, é basicamente, né, quando você consome uma pedra pulo. Você fica, né, com gravidade baixa, pulando bem alto por um certo tempo. Eu fiz os meus cálculos não exatamente, né, certinho, mas eu percebi que dura em torno aí de 40 segundos aí esse efeito aí do peixe pulão, né, que é uma parada bem bacana, já que o efeito dele eu, sinceramente, acho muito legal. Outro peixe que foi lançado é o peixe raro chamado foguim. A descrição diz o seguinte. Apimentado. Consuma para ganhar um reforço de velocidade. Então a descrição, né, já diz tudo que esse peixe é basicamente uma pimenta. Quando você consome, você começa a correr bem mais rápido e dura, né, também em torno de 30, 40 segundos, mais ou menos. Outro peixe lançado hoje, esse aqui, manos, eu achei muito, muito insano, é o peixe lendário chamado Termoril. Olhem só a descrição. Consuma para ver tudo. E é sério, a descrição não tá brincando, você consegue ver tudo. Olhem só, quando você consome esse peixe lendário, claro, né, que como se trata da raridade lendária, é mais difícil de você encontrar na partida, você fica, né, vendo tudo, tá ligado? Na visão basicamente térmica ali, manos, uma parada que eu achei muito, muito legal. Então se tem algum oponente, né, no meio de um prédio, no meio de uma casa, você consegue enxergar muito, muito mais fácil mesmo com esse peixe. E o efeito dele também é a mesma duração, né, dura em torno aí de 30, 40 segundos. Uma parada muito positiva. Então esse peixe, eu sinceramente achei muito, muito insano. Outro peixe lançado raro é o peixe escudo. A descrição, consuma para receber um escudo suculento. Esse peixe, manos, é basicamente igual ao peixe slurp. Só que esse aqui, você só consegue escudo, ele não te dá vida, tá? Então se você tem lá 1 de vida e 0 de escudo, você consome ele, você fica com 50 de escudo e não ganha nada de vida, tá ligado? Já o peixe slurp é 50 de escudo barra vida, né? E olhem só, o último peixe, né, que eu encontrei hoje que foi lançado, é o peixe raro chamado água-viva, que não é um peixe, né, é uma água-viva, mas enfim, olhem só a descrição. Esmague para atingir jogadores próximos, aplicando vida e escudo instantaneamente. Então tipo assim, essa água-viva, quando você consome, como dá pra ver no vídeo de fundo, ela meio que explode, e você consegue 20 de escudo ou vida. O que é pouca quantidade, mas um detalhe importante, é que é como se fosse um cura-cura. Então se tem o seu esquadrão perto de você, você pode usar água-viva, né, que todo mundo é curado aí por ela, ok? Só que as novidades da pesca não param por aqui, tá, manos? Eu encontrei somente esses 5 novos peixes, pescando, né, com a vara de pesca comum, nos buracos de pesca, né, que tem ao redor do mapa inteiro, mas se eu falar pra vocês que hoje, também foi lançada uma nova vara de pesca, isso mesmo. Olhem só, como dá pra ver na tela, foi lançada uma vara de pesca profissional, né, vou dizer assim, e eu não encontrei ela na partida, ou seja, deve ser um pouco difícil, né, de você encontrar essa nova vara de pesca, e eu não sei, né, qual o benefício dela, mas aparentemente, quando você utiliza essa vara de pesca profissional, você pesca peixes melhores, e até mesmo, você consegue, né, peixes muito mais raros, porque olhem só, além desses 5 os peixes, né, que eu acabei de falar pra vocês, também foi lançado hoje no jogo, esses dois outros peixes, um peixe lendário, chamado Vendetta, né, que é um Bayakura Vendetta, que é um peixe bem diferenciado, e a descrição diz o seguinte, quando você consome ele, ele marca um inimigo próximo de você no mapa, olhem só que parada insana, então aparentemente, esse peixe é muito difícil de você encontrar, então, né, com certeza, com a vara de pesca profissional, fica muito mais fácil, e outro peixe lançado, que eu já tinha comentado no canal, né, de acordo com vazamentos, é esse peixe, né, o Bayakura do Midas, e quando você consome esse Bayakura, todas as armas da sua mochila ficam da raridade lendária, o que é uma parada muito apelona também, tá ligado? Ou seja, a vara de pesca profissional, ajuda você a pescar esses peixes raros com muito mais facilidade, então o peixe Vendetta, ele vai marcar um inimigo, né, próximo de você no mapa, o que é muito bom, e o peixe do Midas, ele vai transformar todas as armas da sua mochila, na raridade lendária, uma parada muito boa também, né, com certeza. Ou seja, resumindo, hoje na pesca, cinco novos peixes foram lançados, e uma nova vara, né, foi lançada também, com certeza, uma parada muito insana dessa temporada, novidades da pesca, eu sinceramente gostei bastante, então já deixa embaixo nos comentários, se você também gostou ou não, aí das novidades da pesca, lançadas nessa quarta temporada, do capítulo 2 no Fortnite. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre a skin do surfista prateado, tipo assim, né, hoje quando eu tava olhando os itens do passe de batalha, eu me deparei, né, com essa tela de carregamento que mostra o surfista prateado, e eu até cheguei a comentar, né, que possivelmente ele seria lançado ao longo dessa temporada, e realmente não demorou muito tempo, aí para os leakers avazarem, todo o conjunto do surfista prateado, né, como dá pra ver na tela. Pelo jeito, vai ter, além da skin, vai ter aí a picareta, o gesto embutido, o envelopamento, então agora, né, depois que eu finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar um vídeo, né, pra vocês conferirem todos os itens desse conjunto, já dentro do jogo, então fique ligado, se você gosta bastante, né, do surfista prateado, provavelmente todo o conjunto dele, vai ser lançado muito em breve, aí na loja do jogo. Só que claro, né, por enquanto nada confirmado, a respeito do preço do conjunto, tudo mais, se tiver alguma outra informação, a respeito da data de lançamento, o preço em V-Bucks, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também é claro, né, deixa aí embaixo nos comentários, a sua opinião a respeito dos peixes, que foram lançados hoje no jogo, se você gostou ou não dessa grande novidade, e também mande esse vídeo pros seus amigos, aquele seu amigo, né, que gosta demais aí do surfista prateado, pra ele ficar ligado, que o conjunto dele vai ser lançado, aí nessa temporada, no Fortnite também, mais um personagem da Marvel, né, que vai ser lançado, aí no nosso jogo, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri